Nossas forças vão abordar Alpha 2! Helicóptero, que ataca o primeiro ponto é uhuuu Tem que atacar os pontos da frente pra dar vantagem pro time E poder capturar o ponto antes Pegar na batalha antes É o motivo de tá com a porra de um transporte aéreo Porque quem pega o primeiro ponto É quem tá de veículo Legal Let's go Sim, a gente vai Minha cara parece uma torrada nas minhas costas Pode ser respawn o fudido É sim, porque a gente entrou pro lado de dentro e cai nas do lado de fora Não Nós ocupamos um objetivo Nós ocupamos um objetivo Tomei quantos cais? Três cais Ah, caralho Alô, alô Alô, alô Alô, alô Ah, eu tava com o Discord mutado, que cabaço, velho E aí? Cara, só avisando que hoje eu tô muito Hoje nos ativistas eu tô muito A energia assim, velho Negativa, tá ligado? Às vezes acontece Nem sempre é nosso dia, pô É, velho Vai, eu tô Vamos dalha, vamos dalha Cês tão no squad já? Não, eu tô na partida Cabei de te matar aí, mano Lá no container que você foi de Diego na mão Ah, pode crer Vai, eu troquei sem querer, cara, pra Magna Era pra ir de B9, velho Eu tô aqui no piloto já Deu um fat finger na Magna Ah, que massa, velho Não tem ninguém que não consegue se desaparecer Dá-lê, dá-lê Alba batido A gente pega senta aqui os KK-74 Me livrê daquele lixo, velho Ah, na droga Eu já tava chorando Achei que ia demorar um monte pra me livrar De qual arma? KK-74 Ah, mas essa aí eu não... Não tenho nada não, mano Sim Tô agora na CW Qual? A CW Tô lupando ela agora Ah É boa, é boa Eu acho a menos pior do baú Dentre os rifles Pra mim, a melhor é que ela é a GEW Pô, aquela lá é maravilhosa A GEW? GEW Ah, Guil O BF aí Sim Aí foi Toy Entendido, pra caminho! Que ai P κάis Bush Uma Que legal ali O BF Valeu Boa tarde, doença Foi pela minha canal Ó Nossa, cara Pode xetir trinta-se cara, velho Ataqueem os objetivos Se precisarem as chamadas Um dos nossos objetivos Tachou o prato! Perdeu um objetivo! Tachou o prato! Tachou o prato! Porra, vai carregar! Os americanos capturaram um objetivo Charlie 2! Capturaram o seu torteado inteiro! Tachou o prato! Pega na toalha! Pega na toalha! Controlau a maioria dos senhores do campo de batalha! Tachou o prato! Tachou o prato! São seguros! Aqui foi eu! Estou recortando o lance de uma moto de marcado! Passagem pra vocês, pensão! Espeche! Espeche! Ah, legal Tô meio de dano e depois o cara se escondeu, véi Olha, eu não matei você na sorte, né? Era muito cara pra atirar, véi Peraí, era tu, velho? Era eu What? Não, mas tu matou sim, eu acho, não matou? Não, matei você mesmo, foi na sorte Porque tava me tirando de outro cara Nossa Só que foi no hipfire, é que eu ia você na cabeça Caralho Eu tava reclamando porque eu morri Depois que tu tinha parado de atirar, tá ligado? Tu já tinha se escondido O parê de estar nem aberto O parê de estar na mira O ruim a gente não tem como trabalhar de time, tá ligado? Não tem como a gente bater essa opção Tá ligado O parê de estar na mira Nossa, que respawn, véi Pô, bota aí, bota aí, pô Ah, Deus, grave Tu ficou preso na animação no ar? Não, acabou a opção na primária Eu puxei o Digo na hora Foda Já com o Hattie ainda Ele tem uma pilha de matado Ah, aqui na primeira vez ali, né? Ele lá em cima Aham Cara, o jogo é muito bom, né? Em vez de botar que o cara tava em combate Deixou eu nascer atrás dele Tomando todos os tiros Não, mas o... Espada, hein? Às vezes, pô, tu nasce de quase pra um cara Fora, mano Conectado Inicial do cerco, de alho 1 Alta as forças, tomar um objetivo de alho 2 Só faltam alguns setores Nós controvamos a maioria Controlar alvos no objetivo Com a manda de olho Conectado 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 Alvo abatido aumentado ventilado Kim quase te matei Ah tá louco Tinha muito caralho Acha que tava safe Boa guerra nasceu A bolpa uma beleza Agora tá bom Essa arma espalha muito estilo, cara. Tá louco. Perigo cada kill, velho. Tá louco. Ela não... Ela não. Ela ia até me atropelar, velho. Que massa. Deixa eu despegar nos dois pontos, cara. Nossa, que surra. Caralho. Eu acho que não vai ninguém aqui nesse. O que é isso? 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 O que é isso?